e aí pessoal tudo bom eu sou o lucas cavaleiro estamos aqui na terceira prática do nosso curso de direção de modelos toquei com o nosso modelo jaque né e a pedidos quantas vezes já fotografou jaque nenhuma nenhuma vez dá pra ver que ela está bem nervosa pelo jeito pela o físico pela expressão dela que dá pra ver que ela está bem nervosa e ao contrário das recomendações que eu sempre dou pra vocês eu não passei nenhuma coisa não passei nenhuma referência de que ela deveria fazer só passei referências de looks pra usar mas não disse que ela tinha que estudar as poses eu não mandei nenhuma referência e vocês vão ver o que acontece quando a gente faz essas coisas ou seja quando a gente não faz o dever de casa que eu sempre mando a gente bater um papo agora antes das fotos e a gente vai tachando um pouco pra ver como é que ela vai se sentindo mas vão ver que não tem como ela produzir bons resultados ou ficar o melhor resultado possível no começo do ensaio porque ela não vai saber como modelar direito ela vai ter algumas coisas que ela deve ter ensaiado em casa porque ela estava ansiosa para fazer as fotos e tudo mais mas se eu tivesse mandado as coisas se eu tivesse feito ela se preparar antes do ensaio no começo já teria bastante resultado bom então vamos começar a fotografar vocês vão acompanhar agora um clipezinho de como foram as fotos e daí depois o making of mostrando alguns detalhes do ensaio fica ligado aí e 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 aí